E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez começando mais uma obra aqui em Rio Preto essa obra aqui no bairro Setsu, vou mostrar pra vocês um pouquinho pessoal de como vai ser feita essa obra aqui e mais pra frente mais vídeos com muita dica, muito passo a passo direto dessa obra aqui, beleza pessoal? Vou mostrar, dar um panorama pra vocês de como é a obra, depois eu vou explicar um pouquinho pra vocês de tudo que vai ser feito, beleza? Bom pessoal, essa aqui é uma obra no bairro Setsu bairro residencial aqui de Rio Preto, vamos dar um panorama aqui pessoal pra vocês, essa obra ela é uma obra com piso 60 por 60, tá? Aqui vai ter um escritório, aqui é a entrada da porta da sala aqui as ferramentas já estão colocadas, já vão começar o tranco, aqui a sala, sala com uma extensão bem legal, aqui vai ser um escritório, por enquanto tá sendo o nosso quartinho de ferramenta e aqui pessoal, a área gourmet integrada à sala, aqui a sala, ok? Sala com uma área gourmet integrada nela, então tudo isso aqui, ali vai revestimento, aqui vai revestir parte da churrasqueira, aqui vai ter balcão balcão bem legal aqui a área do fundo com lavanderia, aqui vai ser uma lavanderia, bem bacana vou mostrar pra vocês pessoal, a área interna da casa e aqui a gente vai trazer uns passo a passo pra vocês justamente sobre essa divisão da área social, que é essa área de salas, cozinha que é uma área social né, área que todas as pessoas que vêm à casa têm acesso e a área privativa da casa, que começa aqui pessoal, no corredor que entra pros quartos, essa é a área privativa da casa por quê? É a área que somente os donos da casa, o pessoal que mora na casa têm acesso esse aqui é o primeiro quarto, nesse quarto, que é um quarto suíte, vai ter um banheiro também revestido com mesmo porcelanato do chão, vai revestir nas paredes, vai subir alinhamento chão e parede só aquela parede do fundo vai ter um revestimento diferente, um revestimento decorativo as paredes aqui vão ser alinhamento chão e parede com a técnica que nós temos no curso, os legistas a mesma técnica que nós ensinamos no curso, nós vamos aplicar aqui esse aqui é o quarto principal nosso material já tá posto, extensão aqui pessoal, nós vamos ter o closet que por enquanto tá sendo o nosso armazenando aí a nossa argamassa depois vou mostrar um pouquinho pra vocês sobre os materiais e aqui pessoal, vai ser o banheiro do casal mesma situação nós vamos ter o piso vindo do quarto, entrando no banheiro piso, chão e parede somente aquela parede, que é a parede da janela, vai ter um revestimento diferente beleza galera? bom, aqui nessa obra galera nós vamos trabalhar com o porcelanato 60x60 da Porto Bel todo mundo já conhece, a maioria das legistas já trabalhou com 60x60 da Porto Bel e nós vamos usar para o assentamento desse piso o argamassa uso cinza, a argamassa uso interno cinza da Weber Cortesulite argamassa que eu indiquei pro cliente o cliente prontamente nos atendeu já tá aqui o nosso pacotão de argamassa, já tá postos aqui já só esperando soltar o trampo nosso porcelanato também já tá aqui opa o único material que ainda não tá disponível na obra é justamente pessoal o material das paredes o material decorativo das paredes do fundo é isso aí pessoal então a partir dessa semana nas próximas semanas aí muito vídeo bacana nessa obra muito passo a passo tem alguns truques que eu vou ensinar pra vocês no assentamento do porcelanato 60x60 vou explicar uma coisa bem importante também com respeito à descrição da caixa do produto tem uma dúvida que muita gente tem muitos azulistas têm eu já vi muita gente fazendo críticas sobre essa situação que eu vou falar no próximo vídeo já tô preparando um vídeo aqui pra vocês explicando a respeito de tamanhos dos pisos muita gente tá reclamando aí que os pisos estão vindo por tamanhos diferentes então vou preparar um vídeo explicando um pouco a respeito disso também e pessoal aqui nessa obra também vai ser gravada novas videoaulas para o curso oasulegista.com.br então se você é aluno do curso aguarde que em breve novas videoaulas direto dessa obra aqui e se você ainda não é aluno do curso tá perdendo tempo entra em contato com a gente aí na descrição desse vídeo tem o nosso whatsapp pra tirar as dúvidas com você que quer fazer o curso tá com uma dúvida aí de como que é o curso entre em contato comigo se você já conhece já sabe um pouco do nosso trabalho você já quer fazer o curso é só clicar aí embaixo tem um link na descrição desse vídeo pra você entrar e fazer o curso o curso pode ser parcelado em até 12 vezes você vai ter acesso vitalício beleza galera mais uma vez agradecemos aí curtam compartilhem esse vídeo deixem seus comentários novos comentários para uma nova matéria valeu galera um abraço fui e aí e aí e aí Obrigado.